Pogba e José Mourinho para o colunista da Sky Sports O futuro de Pogba no Manchester United poderá depender da continuidade de José Mourinho à frente do clube As críticas não param de fazer ondas de choque em torno de José Mourinho, desde que o Manchester United foi afastado da Liga dos Campeões pelo Sevilha. A relação entre o treinador português e Paul Pogba parece estar irremediavelmente desfeita, de acordo com Jamie Rednapp, filho de Harry Rednapp, o médio francês poderá mesmo deixar o clube no final da temporada. Pogba e Mourinho perderam 100% a confiança um no outro. Pogba nunca lhe perdoará pelo que fez, porque ele humilhou em público ao colocar à sua frente jogadores como Fellaini, explicou Jamie Rednapp na Sky Sports. O estilo de jogo do Manchester United é duramente criticado e apontado como sendo pouco atrativo para abordar o próximo mercado de transferências. Podem dizer que é o maior clube do mundo, mas se repararmos no estilo de jogo do Manchester United e formos um criativo, será que teríamos vontade de jogar num clube assim? Pergunta ainda Jamie Rednapp. Não se sente alegria num futebol que não combina com os adeptos, por isso acredito que terão saudades dos bons jogadores. O futuro de Pogba é mesmo o mais preocupante. O médio francês perdeu a titularidade e apesar de Mino Raiola, agente do jogador, ter garantido que nada se passava de anormal entre Pogba e Mourinho, é bem possível que já se ande a movimentar nos bastidores para encontrar uma saída para a situação. Já não vivemos num mundo em que um jogador desta dimensão se sujeite a engolir uns sapos e seguir em frente, acho que o seu representante já está em campo para perceber se terá de o levar para outro clube, se Mourinho continuar no Manchester United conclui Jamie Rednapp.